No Morro do Sapo, dentro do Morro do Sapo Hoje eu quero perereca no Morro do Sapo DJ Cauã Santiago Aspadinha, brimpinha, vem pro Morro do Sapo Aspadinha, brimpinha, brimpinha, brimpinha Aspadinha, brimpinha, brimpinha, brimpinha Aspadinha, brimpinha, brimpinha, brimpinha No Morro do Sapo, dentro do Morro do Sapo Hoje eu quero perereca no Morro do Sapo DJ Cauã Santiago Morro do Saco Raspadinha, limpinha, dentro morro do saco Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha